Bom dia, gente. Então, olha aqui, eu tenho alguns recados primeiro. Antes da gente começar a corrigir, vou dar primeiro recado. Amanhã, às 9 horas, vocês têm aula. Eu vou estar com vocês e com os alunos do 603 e do 604. Então, amanhã, deixa eu só avisar o Marcos, para ele avisar o professor lá do 603 e 604. Só um minutinho, gente. Bom dia, Marcos. Eu estive lá na sala da 603 e 604, avisando que amanhã eles têm aula também, às 9 horas, que eles têm palestra. Aí, na hora que for passar o folder, você passa o folder para o Wagner, para ele colocar no mural das turmas dele, tá bom? Eu já estou em aula aqui com minhas turminhas de sexto ano. Se você quiser entrar lá na 603 e 4, para reforçar, um abraço. Aqui, gente. Então, amanhã tem palestra. Que hora é que é palestra? Que hora é que é? 9 horas. 9 horas. É, 9 horas. Amanhã, 9 horas, tem palestra. Para 601, 2, 3 e 4. E para o quinto ano. Então, nós estaremos todos juntos amanhã, às 9 horas da manhã. Amanhã é sábado letivo. Não pode perder, tá bom? E agora, todo mundo preencheu a chamada aí? Tem alguém que não conseguiu? Fala comigo. Sim, eu já preenchei. Fala comigo, Isabela. Professor, uma dúvida. Uma dúvida. Vai ser palestra de quê? Oh, tá. Oh, Isabela. Me parece que é sobre prevenção de drogas. Esse tema é o tema que o Estado, a Secretaria de Educação colocou para a gente. Então, toda a Minas Gerais está trabalhando esse tema, tá bom? Aí nós vamos trabalhar também, tá ok? Ok. Então, ó, já peguei o mês de semana 4, ó. Vocês já pegaram a de vocês aí? Eu já. Então, beleza. Olha só, semana passada nós assistimos os vídeos. E eu já falei para vocês a importância de assistir os vídeos, né? São os vídeos que explicam o conteúdo do PET, além da minha explicação na hora da correção. Então, não pode ter preguiça de assistir o vídeo. Aí eu vou fazer direto. Porque quem faz direto, ó, aprende um pouquinho. Quem assiste os vídeos, aprende um tantão. Então, é melhor a gente aprender muito do que aprender só um pouquinho. Tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. A análise do DNA dos vários grupos humanos permite verificar que, depois que os primeiros homens africanos, caracterizados como negróides, se instalaram na Ásia, parte deles passou por um processo de mongolização, gerando a raça amarela, que são os asiáticos, né? Porque, normalmente, a gente fala assim, a gente fala dos chineses. Tem alguém com o microfone aberto. A gente fala dos chineses, dos japoneses. Pessoal ali, bem na Ásia Oriental mesmo. Os indianos, eles têm uma cor diferenciada. Eles têm uma cor, assim, parece com os nossos índios aqui no Brasil. Eles são, assim, morenos, mas ainda é um moreno diferente do nosso. Mas, então, assim, quem a gente normalmente se identifica com a pele amarela, são os chineses, os japoneses. Então, antes disso, no entanto, uma parte desses negróides empreendeu um processo de migração em direção à Oceania. E, ao que tudo indica, outra parte seguiu para a América. Acredita-se que os negróides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos atrás. Semana passada eu expliquei isso para vocês. Eu mostrei no mapa, estão lembrados? Eu mostrei no mapa mundo, que o homem saiu da África. Ainda falei um pouquinho do filme A Era do Gelo. Vocês estão lembrados disso, sim ou não? Sim. 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 Então, tá. Então, a pergunta é a seguinte. Os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano eram descendentes de... Asiáticos. E aí, todo mundo colocou asiáticos? Sim. Todo mundo colocou asiáticos? Não. O que você colocou, Tati? Eu coloquei negróides. Colocou o que é negróides? Eu coloquei a letra D. Letra D de dados? Sim. Coloquei negróides. A resposta correta é negróides. Eu também coloquei a D, professora. Isso mesmo. Eu também. Então, ok. É negróides, tá? Os primeiros americanos, os primeiros que chegaram na América, foram os negróides, tá bom? Eles é que chegaram aqui primeiro. Tanto é que a mulher mais antiga encontrada na América é a Luzia. E a Luzia tem as feições negróides. Lembra? Eu até mostrei uma imagem dos meninos na PUC, há dois anos atrás, e tinha a Luzia lá. A Luzia é negróide. E nos vídeos também mostra. Então, quem colocou o asiático, conserta aí. Se não tiver jeito de consertar agora, conserta depois. Negróides. Agora eu vou para a próxima questão. O texto aborda o trabalho dos arqueólogos e dos sítios pesquisados por eles. Também mostrei para vocês, pesquisadores, semana passada, nos sítios arqueológicos. Mostrei dois vídeos. A arqueologia é associada às aventuras vividas por personagens dos filmes. Porém, esta ciência nada tem a ver com aquela imagem plantada pelos filmes. Nela são utilizados métodos de investigação e trabalhos científicos. Esta ciência tem como objetivo entender as mudanças ocorridas na vida do ser humano e suas origens. Para tanto, utilizam-se de vestígios do passado para reconstituir as fases históricas. Estes vestígios, também chamados de documentos históricos, podem ser escritos ou não escritos. Objetos de cerâmica, entre outros. Os locais onde são encontrados esses objetos são chamados de sítios arqueológicos. Analise as afirmações relacionadas ao texto. Então, eu vou falando as afirmativas e vocês vão falando para mim se ela é verdadeira ou se é falsa. Vou lá na afirmativa número um. Arqueologia é uma atividade com narrativa de ficção para ser usada nos filmes de aventura. Certo ou errado? Errado. Errado. Até lá em cima deu o exemplo que a arqueologia que passa lá nos filmes é assim. Tipo no Indiana Jones. Mas a arqueologia científica, ela não é assim, né? Então, essa daí está falsa, é errada. A número dois. A arqueologia procura explicar mudanças ocorridas na vida humana. Desde o sul do sul. Certo ou errado? Certo. Correto. Muito bem. Correto. Isso. Os restos, ruínas, fósseis, objetos e textos são vestígios para ser estudado, para se estudar o passado. Certo ou errado? Certo. Certa. Correta. Está certa. Correta. Os sítios, os sítios arqueológicos são espaços utilizados pelos arqueólogos nos momentos de lazer. Está certo? Errado. Errado. Está errado. Então, estão corretas as afirmativas da letra B. B. Apenas a alternativa 2 e 3 estão corretas. Muito bem, gente. Agora vamos a número 3. Existem duas hipóteses sobre a migração dos seres humanos à Terra. Semana passada, eu mostrei para vocês três hipóteses. Tem até mais hipóteses. Mas aqui ele está cobrando duas, que são normalmente as que foram cobradas nas provas. Quer falar, Gustavo? Pode falar. Eu acho que era de Beringue e a outra. Beringue. A distância de Beringue, que vai passando lá pela Ásia e dá a volta. E teve outro lá que era do barco, que era da Oceania e passava até a América. Isso mesmo. Então, vamos ver aqui. Existem duas hipóteses. Aponte essas duas hipóteses. Então, o Gustavo já falou. Tem alguém levantando a mãozinha? Tati, quer falar? Eu posso falar, Mimu? Pode, pode responder. Uma firma que os homens migraram da Ásia para a Ásia, passando pelo Estreito de Beringue, até chegar na América entre 14 mil e 10 bilhões de anos atrás. A outra firma que no mesmo período, os homens seriam migrados em pequenos barcos da Ásia. Apolir a Pelinésia e vir lá navegando em pequenas embarcações, passando pelo Estreito de Beringue até chegar na América. Perfeito. Gustavo sintetizou, resumiu. Tati colocou a resposta completíssima. Alguém tem dúvida? Ou ficou tranquilo para o restante, para todo mundo? Ficou tranquilo? Olha o silêncio. Fala, gente. Sim ou não? Ficou tranquilo? Não. Qual que é a sua dúvida? Eu não tenho dúvida, professora. Então, ficou tranquilo. Respondeu direitinho, né? Sim. Beleza. Então, vamos à letra B. Explique qual das hipóteses é a mais provável. O que vocês acham que é a mais provável? A de Beringue, lá. Eu também acho a de Beringue. Qual, Tati? O que você acha? Não ouvi, Tati. Deu o microfone, não deu para te escutar, não. Ixi, seu microfone está ruim. Se vocês acham a de Beringue, ela realmente é a mais provável. Agora, dá para a gente ter certeza? O que vocês acham? Você falou, me falou. A minha resposta é assim. Existe duas grandes hipóteses sobre o processo de migração dos homens até a América. A primeira dela, indicada pela CETA, continua. Afirma que os homens teriam migrados da África para a Ásia e passando pelo Estreito de Beringue até chegar na América entre 14 mil e 10 mil anos atrás. Pois é, então você acha que a de Beringue, as duas são prováveis, mas você acha que a de Beringue também. Só que não dá para a gente bater o martelo. Lembra que em umas aulas atrás eu falei para vocês que em história não existe verdade? História existe verdade? Verdade. Não é isso? Então, os vestígios nos apontam que vieram pelo Estreito de Beringue. Isso são os vestígios que nos apontam. Mas pode ser que daqui a algum tempo os vestígios nos apontem, nos mostrem para uma outra opção. Então, para uma outra teoria. Até então, por quê? Porque o mesmo tipo de ferramentas que foram encontradas lá na Ásia, esse mesmo tipo de ferramenta foi sendo encontrado também na América. Então, por isso, são esses vestígios que nos apontam... Que ferramentas? Gente, aquelas lascas de pedra que a gente viu anteriormente lá no PET Semana 1. Então, a mesma forma de lascar as pedras, a mesma forma de ferramentas, foram encontradas na Ásia, no caminho que se percorre pelo Estreito de Beringue, até descendo na América. Então, por isso, essa é a teoria mais aceita nos dias de hoje. Fala comigo, Gustavo. O professor, mas isso daí era na era Neolítica? Sim, a gente está lá no... Você sabe, Gustavo, que é assim, nem as eras que nós vimos, as eras da pré-história, que foram a Leolítica, Neolítica, Idade dos Metais, elas não acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares. Por exemplo, os índios hoje que moram na Amazônia, aqueles que ficam lá dentro da mata, porque tem muitos índios no Brasil que vivem próximo ao centro urbano, são índios que já convivem com a urbanização, eles vão à faculdade, eles têm carro, têm celular, eles deixam de ser índio por causa disso? Não, eles continuam com a mesma cultura, mas nem todo índio está... Então, a gente pode falar que esse índio que está usando celular, esse índio que tem carro, esse índio, ele está junto conosco na Idade Contemporânea. Mas tem índios lá na Amazônia, e aí sim, esses índios que ficam lá dentro da floresta, eles ainda vivem como os antepassados lá na pré-história. Eles vivem da caça, vivem da pesca, eles conhecem o fogo, mas eles não têm essas outras ferramentas atuais. Eles não vivem, eles não passaram pela Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Por quê? Porque eles ainda vivem daquele jeito. Professora, por que eles vivem assim? É da cultura deles, e eles estão vivendo lá em harmonia com a natureza. Então, existem fases, alguns índios no Brasil, algumas tribos na África, também no resto da América Latina, alguns povos ainda vivem em outras idades históricas, em um tempo histórico diferente. Vivem no mesmo tempo cronológico, eles estão no ano de 2021. Mas o tempo histórico que a gente divide entre pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, eles podem ainda estar aqui na pré-história. Eu te expliquei, clareou, Gustavo? Sim. Então, beleza. Vou para a quatro. Leia o texto. O cientista dinamarquês Peter Lundi, e a gente viu sobre ele semana passada, nós vimos os vídeos sobre ele. 1801 a 1880, é considerado o pai da paleontologia brasileira. A paleontologia é o ramo da ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis. Lembra que eu mostrei para vocês a excursão que eu fiz com os meninos, jogando eles na PUC? Professor, ele é tipo um arqueólogo? É, só que ele é um paleontólogo, que ele vai estudar os fósseis. Então, a arqueologia e a paleontologia andam assim, juntinhas. O arqueólogo vai procurar nos sítios, ele vai procurar tudo. Ele vai procurar restos de utensílios, por exemplo, cerâmicas, flechas, pedras. O arqueólogo procura tudo. O arqueólogo vai procurar o restante, vamos supor, vai descobrir as múmias no Egito. O paleontólogo, ele vai estudar especificamente os fósseis, tá? Então, vamos continuar. Estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis. De acordo com a revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em artigo de Raquel Aguiar, o pesquisador descobriu mais de 12 mil fósseis em cavernas da região de Lagoa Santa. Vocês falaram para os pais de vocês que vocês querem conhecer a gruta? Eu falei para vocês falarem para os pais, não falei? É maravilhoso, gente, é imperdível, vocês têm que pedir. Pai, leva a gente lá na Gruta da Lapinha, na Gruta de Maquiné, na Gruta do Rei do Mato. Não dá 40 minutos da casa de vocês. Não dá 40 minutos. É muito rápido, dá para ir, vai lá, passeia, conhece a cidade, almoça um almoçinho delicioso, vai visitar o museu, vai visitar a Gruta, leva um celular para tirar muita foto e, quando forem, lembra de mostrar as fotos para mim. Então, o Peter Lund descobriu mais de 12 mil fósseis em cavernas da região de Lagoa Santa, que permitiram escrever a história do período pleistocênico brasileiro, o mais recente na escala geológica. Então, vamos lá. pleistocênico é aquele dos grandes animais, é aquele da preguiça gigante, que ela tem mais de 3 metros de altura, o tigre dente de sabre. Então, os grandes animais, igual nós vimos lá no museu, que eu mostrei as fotos para vocês. Pergunta. Analise por que as descobertas de Peter Lund são importantes. Agora eu não quero a Tati, não. Agora eu quero a Isabela me respondendo. Pode falar, professora? Por favor. É Laundi. É assim? Peter Lundi. Laundi também é reconhecido como o pai da espeleologia no Brasil. O estúdio da formação de grutas e cavernas explorou mais de 800 delas, algumas das quais foi o primeiro a se localizar e entrar no campo da arqueologia, relatou a descoberta de importantes pinturas rupestres feitas na rocha e instrumentos de pedra. Agora eu te pergunto, essas pinturas feitas na rocha e esses instrumentos de pedra são vestígios de quem? Da Luzia? Da Luzia, dos primeiros habitantes da América, dos primeiros habitantes do Brasil. Olha a importância do Peter Lundi. Ele fazendo os estudos dele na caverna, nas cavernas, ele descobriu os vestígios dos primeiros habitantes do Brasil e também dos primeiros habitantes da América. Essa é a grande importância do Peter Lundi. Tati, quer ler sua resposta? Pode ler também. Tá bom. A descoberta de Peter ajuda a resolver alguns pontos que ainda são desconhecidos sobre o passado dos humanos que viveram no Brasil. Perfeito. Essa é a resposta, tá bom? Alguém tem resposta diferente e quer falar? Miguel, fala comigo, Miguel. O que é, professora? Fala comigo a resposta, Uê. O que? A resposta, Miguel. Da atividade? Você não tá assistindo a aula? Professora. O Miguel, é eu, é a resposta da atividade. Não, mas eu tava agora na cozinha. Ah, então tá bom. Tô no banheiro, gente. Ok, tudo bem. Então agora nós vamos corrigir a semana 5. Tempo aí pra vocês mudarem aí no celular e achar a resposta 5, por favor. Da semana 5. Já tá aí? Já tá aí? Gustavo, você tá com o seu aí? Isabela? Caio? Agora eu vou pedir o Caio pra responder, o Vitor. Vitor, o Caio Santos, o Vitor Silva, o Vitor Oliveira. Vocês é que vão responder pra mim, hein? Por favor. Vamos lá. E agora, eu gostaria que vocês me falassem apenas quem assistiu os vídeos da semana 5. Quem assistiu aí? Eu, professora, eu assisto. Tati assistiu. Quem mais assistiu? Eu, professora. Você viu o vídeo das três civilizações? Os incas, maias e os aztecas? Sim. Eu vi. Você assistiu, Isabela? Eu vi também. De qual semana? 5? Eu vi também, professora. Eu não abri ainda a semana 5, professora. Eu achei muito interessante. O primeiro explicou o resumo, né? Aí, os outros explicaram melhor sobre as civilizações. Eu só tive problema com as brincadeiras, né? Mas o resto foi tranquilo. Verdade. As brincadeiras são bem diferentes da nossa. Até o jogo de bola deles não é como o nosso, né? O jogo de bola deles... Você entendeu como é o jogo de bola deles, Gustavo? Você quer falar? Não, dessa parte eu não lembro, não. Acho que eu esqueci. Eles jogavam com a cabeça, gente. Eles podiam jogar com a cabeça e com o ombro. Então, é como se eles tivessem uma quadra... E aí, na quadra... Quem é isso, professora? É futebol de deficiente aí, ó? Ó, presta atenção. Na quadra, eles tinham as argolas. Na parede, assim, ó. E eles tinham que jogar... Essas bolas é meio que um basquete. É uma coisa assim. Eles tinham que jogar dentro dessas argolas. E agora, olha o interessante. Quando você joga, você quer ganhar ou você quer perder? É claro que ganhar, né? Todos eles também queriam ganhar. E sabe qual que era o prêmio deles? Qual? Eles seriam sacrificados aos deuses. Olha que doideira. Mas é isso, né? Para eles era uma honra poder ser sacrificado. Então, eles jogavam todos com a intenção de ganhar. Então, vamos lá. Não, professora, se eu ganho, eu queria jogar para perder. Verdade, Caio. Explique como era a organização social dos aztecas. Quem responde? O Osta. Você quer falar, Osta? Está com a mãozinha levantada? Professora, posso falar a minha resposta? Pode sim, Mari. Está com a mãozinha aqui, professora, mas é que a máquina está ligada. Mas eu coloquei assim, ó. Existiu um imperador que era chefe. Abaixo dele tinham os membros do exército. Os funcionários da administração e os sacerdotes. Logo depois estavam os comerciantes, agricultores e artesãs. Artesãs. Eu não sei como é que funciona, professora. Artesãs. Ficou perfeito a sua resposta. Olha, nós vamos sempre pensar, quando a gente vai falando de pirâmide social, de classe social, nós vamos pensar sempre assim, ó. Um triângulo. Em cima, quem que você falou que fica primeiro, Mariana? O impera... Imperador. Imperador, isso. Então, aqui em cima, na pontinha, fica o imperador. Embaixo do imperador, quem que fica? Espera aí, professora. Eu acho que é os sacerdotes. Os membros do exército, os funcionários da... Da administração e os sacerdotes. E os sacerdotes. Depois, lá embaixo, onde que tá maior, quem que ficava? Os servos. Ainda não chama-se servos, não. Se chama... Comerciantes, agricultores e artesãs. É por causa que eu tô sem o negócio que eu fiz online. Todo mundo faz online, mas a resposta vai pro seu Gmail. Eu já consegui. Eu não tô acompanhando. Mas vai no Gmail, você fica lá e cá, criaturinha. Igual quando você vai lá pra responder a chamada e volta. Vamos lá. Questão dois. Quem quer falar, Tati? Deixa eu... Você responde a dois, Tati? Pode ser? Então, deixa eu fazer a pergunta. Compare a forma como os aztecas e os incas usavam a agricultura. Como que foi, Tati? Como que os aztecas faziam? Eu? Pode responder, Tati. Tá bom, Tani. Enquanto os aztecas desenvolveram uma técnica de cultivar alimentos em regiões alagadas, os incas desenvolveram a agricultura nas montanhas em forma de grande degrau. Gente, isso é demais. Os aztecas, eles não tinham muita terra. Eram coisas muito alagadas. Então, o que eles faziam? Eles iam pegando as canas. Alguém já viu cana. Cana seca. E aí, eles pegavam assim, ó. Iam entrelaçando as canas. Iam fazendo como se fosse um canteiro. E aí, colocavam lá naquele local alagado. Colocavam lá naquele local alagado. E ali, em cima daquilo ali, eles plantavam. Então, era como se fosse uma horta flutuante. Olha que legal. Porque ela está em cima da água. Já os incas... Não, os incas... As fotos, quando a gente fala de incas, a gente vem logo na cabeça Machu Picchu. Se eu morrer sem ir em Machu Picchu, eu vou voltar. Porque eu quero conhecer Machu Picchu. É igual o Egito. Tem uns quatro anos que eu falo para os meninos do sexto ano. A prof ainda vai no Egito. E até hoje eu não fui. Mas eu quero ir. Mas aí, lá em Machu Picchu, é uma montanha. Aí, eles iam construindo assim, fazendo degraus na montanha. Degraus. E aí, eles iam plantando. Só que os degraus, gente, a escadinha, ela tinha um lugarzinho aqui, como se fosse assim. Então, a água, ela não levava o solo, não. A água ficava aqui. Lá no videozinho, mostra para vocês. A água parava aqui. Então, aí embaixo, outro degrau, outro degrau, igualzinho uma escada. Por quê? Porque lá a região era montanhosa. Se eles construíssem sem fazer esses degraus, a água da chuva viria. E iria levar a terra toda embora. Ia fazer erosão do solo. Então, eles iam fazendo esses degraus, meio que inclinadinhos assim. Meio que inclinadinhos. E aí, esses degraus, a chuva vinha e a água corria aqui, sem levar a terra. Então, são duas formas de plantação, de agricultura diferentes. Os aztecas chamam-se chinampas. E lá nos incas eram feitos em degraus. Muito bem. Agora, a questão 3, que é o do jogo, Gustavo. O poctapoc. Olha que legal o nome. Poctapoc. Era um jogo praticado pelos maias na América. Cite outros jogos e brincadeiras que foram criados no continente americano. Eu. Vai lá, Washington. Peteca e cama de gato. Peteca e cama de gato. Ótimo. Quem pesquisou mais? Eu pesquisei, Fissu. Falei, Fissu. Deixa o Arthur falar primeiro. Fala, Arthur. Cabra cega, claro coroa e amarelinha. Muito bem. Caio, o que você pesquisou? Pique bandeira. Pique bandeira, Tati. Caio, o que você pesquisou? Pique bandeira. Caio? Professor, desculpa aqui, meu fone é gamer, eu mútuo ele, mas eu vou responder, eu peguei. Essas respostas tudo deles eu também coloquei, eu misturei todas. Ah, ótimo. E tem uns jogos, gente, daquela época, lá na América, na América espanhola, que chama... Out e... Oi, Bárbara. Se você desagradar, mas eu coloquei pique bandeira e peteca. Eu tinha de vista até mais opções, só que eu coloquei o que eu conhecia. Ótimo. Imagina, você pergunta assim, como que se joga um jogo? Eu não vou saber o que eu escolhi, então eu coloquei o que eu sabia. Verdade. E você pergunta o que eu ia falar, como que joga. Ótimo. Eu pesquisei aqui, mas eu não sei como que joga esses jogos, mas eu trouxe a título de curiosidade. Eu também pesquisei algumas, tinha uns nomes muito esquisitos. Muito estranhos. Uma brincadeira do Chile, mas é uns negócios esquisitos. É muito estranho mesmo. Uma chama Altiplana, a outra chama Cusco, é o nome da cidade, mas é o nome da brincadeira. Ah, essa daí eu coloquei, essa aí eu coloquei. Colocou Cusco? É Cusco com Z. Isso, Cusco com Z. Tizouclin, Tical e Teoticlã. Pronto. Não sei como que joga. Eu só sei aquela que eu falei do futebol, tá bom? Agora vamos à questão número 4. A cidade de Machu Picchu é uma cidade inca que ficou preservada até os dias de hoje. É considerada um patrimônio cultural e natural da humanidade. Cite outros patrimônios que vocês conhecem. Isso aí pode ser qualquer patrimônio histórico. Santo Árabe do Bom Jesus. Santo Nó, você já foi lá ou Washington? Eu não. Só conheço pelo nome. Nó. Gente, é outro lugar que eu sou louca pra ir. É Bahia, não é esse? Que é dentro de uma caverna? Dentro de uma gruta? Não sei. Sol de bola. É esse mesmo. Quem pesquisou mais? Eu, pessoal. Eu coloquei Coliseu de Roma. Coliseu de Roma. Eu coloquei Ruínas Maia de Coltoma. Ruínas Maia. Maxwell, quem que você colocou? Arthur? Eu coloquei Centro de Diamantina e Ouro Preto. Centro de Diamantina e Ouro Preto. Ó, hoje minha blusa é de Ouro Preto. Deixa eu levantar. Ó, tô com a blusa de Ouro Preto. Ó, o dia que eu fui com os meninos em Ouro Preto, eu comprei. Quem mais pesquisou? Eu coloquei o Cristo Redentor e as Pirâmides do Egito. Ah, eu amo as Pirâmides do Egito. Cristo Redentor. Serra do Capivara também. Serra do Capivara. Gente, nós temos muita coisa pra gente ver. Muita coisa pra gente conhecer. Agora vamos a número 5, hein? Ah, professora, agora que eu lembrei, eu coloquei umas aqui também. Fala pra mim, Mari. Parque Nacional, Chapadas dos Veadeiros. Eu não sei se é junto, eu esqueci de pôr vídeo. Eu não sei se é junto. E Emma? Ô, professora, eu lembrei. Essa Cusco aí é do Chile. É ela que é do Chile, eu acho. É do Chile mesmo, Cusco é a capital. Não é a capital, desculpa. Onde que está uma das cidades históricas principais é Cusco. Tem um desenho que chama Na Onda do Imperador. Ah, você tem que assistir. Eu já vi, é muito legal. Não é legal? Ele quer construir a Cusco-topia, não é isso? E o cara lá, ele vira tipo, como que chama? É uma lhama? Que ele vira? É uma lhama, né? Que é o animal característico da região. Então, vamos ao número 5. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou falar o nome e vocês me falam o que... Aliás, é, eu vou falar o nome e vocês me falam o que é. Ailu. O que é Ailu? Comunidades autônomas sob o domínio do chapa inca. Pessoal responsável para administrar a parte religiosa. Essa daí, comunidade autônoma. Comunidade autônoma... A da religiosa, a parte religiosa é o sacerdote. Sacerdote. Então, ó, Ailu é comunidade autônoma sob o domínio do chapa inca. E chapa inca era o imperador, né? Do império inca. Agora, letra B. Chinampas. Pequenas ilhas agrícolas construídas em terrenos alagados. Pequenas ilhas agrícolas. É o que a gente acabou de falar. Que eles construíam as chinampas em cima do terreno alagado. Sacerdote. Pessoa responsável por administrar a parte religiosa. Pessoa responsável por administrar a parte religiosa. É isso aí. Pirâmide. Monumento construído para servir em terrenos religiosos. Joia. E por último, Andes. O nome da cordilheira. O nome da cordilheira. Onde viviam as infantas. Gente, lá neva na cordilheira. Lá neva. Sério? Você quer ver neve sem ir na Europa? Vai. Vai lá nos Andes. Ontem. Foi ontem que passou, na sessão da tarde, um filme. De que o avião caiu? Acho que foi ontem que passou. É na cordilheira dos Andes. Mas vamos lá. Seis. Acho que vocês nem assistem a sessão da tarde, mas vocês assistem a Netflix. Preencha no espaço abaixo as palavras que completam as lacunas da imagem. Complete as lacunas com as frases seguidas. O imperador Sapa Inca tinha esse nome que significa? Filho do Sol. Filho do Sol. Agora eu vou falar um pedacinho e vocês completam. Os? Astecas. E os? Maias. Ah, ah. Aí os Maias e astecas viveram na região do México. Os Astecas e os Maias. Beleza. Agora, poque para poque era um jogo em homenagem ao? Fertilidade. Aos deuses e a fertilidade. Os Astecas... Tá certo. Os Astecas eram chamados também de? Mexicas. Mexicas. E é por isso que eles chamam o México de mexicanos. Por causa dos mexicas. Professora, tem alguém comigo que pode muito voar. É o da Tati, Roberto. Agora a letra é. As? Pirâmides. Maias foram construídas, alinhadas para observar os astros. Espera aí que eu vou buscar uma pirâmide ali que eu esqueci de pegar. Espera aí. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Essa cortina é tão bonita, né, gente? Sim, é linda. Eu tenho uma vez conhecida aqui em casa. Eu achei muito bonita mesmo. Algumas coisas que eu tenho... Já contei para vocês que minha filha morou no México? Não. Minha filha tem três anos. Não. Ela morou lá no México. Eu falei para o México, professora. Para o México e para o Canadá. Eu tenho vontade de conhecer Tulum, no México. É mesmo? Eu acho bonito. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a pirâmide. Ó. Essas pirâmides... Está dando para ver? Ela chama Ticheniza. Deixa eu ver se eu mostro aqui para a câmera. Está ao contrário, mas dá para vocês verem. Ticheniza. E ela fica no México. Está vendo? Nem tem que ter pirâmide no México, não, professora. Muitas. Muitas. Tem, ué. Na própria atividade, falou. Fala, é. Olha aqui. Vocês já viram o filme Viva Lãos Mortos? Sim, sim, sim. Já, já, já. Aí, ó. As caveiras mexicanas. Você sabe que é criança que nunca vi, professora. Sempre quis ver, mas nunca vi. Ó. Aqui, olha. É o... Ô, professora. E por que eles comemoram o dia dos mortos? Minha mãe me explicou um negócio. Eu não entendi direito. Pelo seguinte. Ah, peraí. Tem um último aqui que eu quero mostrar. Ó. Eu também sou muito fã desse... Do dia do... Parece a máscara do... Do máscara lá do filme. Parece do... Parece do Montezuma. É mesmo, de rocha. De rocha, né? Parece do Montezuma. Eles comemoram a morte, para eles, é... É alegria. Por exemplo, no dia dos mortos, eles vão para o cemitério, passa filme. Eles levam... Eles fazem uma oferência. Não, eles fazem piquenique. Eles fazem piquenique. Por quê? Porque eles fazem... Os mortos são seus antepassados. Se você amava eles em vida, você continua amando eles após a morte. Então, você vai ali homenagear, entendeu? Os mortos. Temos dez minutinhos. Eu quero falar para vocês. Lá também tem um... Tem lá uma deusa lá, que é a deusa da morte. É tipo uma santa, assim. Muito esquisito também. Não vamos nem colocar como santa. Vamos colocar como... Deixa eu pensar... O nome fugiu, Gustavo. Porque quando a gente fala santa, a gente remete muito à igreja católica. Então, uma divindade. Divindade. Acho que é melhor, né? Uma divindade. Quero falar para vocês sobre o trabalho que eu postei ontem. Coloquei no Classroom e coloquei lá no grupo de WhatsApp... O podcast? Não. O podcast eu coloquei... O podcast está falando sobre as três civilizações. Incas, maias e aztecas. Aquele podcast eu fiz o ano passado, para os meninos do sexto e sétimo ano. Aí aproveitei, porque ele é bem explicadinho. Eu coloquei lá. Mas eu coloquei o trabalho também. Deixa eu apresentar a minha tela. Para eu mostrar para vocês o trabalho. Oi. Esse podcast é para fazer o quê, Coelho? Para ouvir. É a explicação. O podcast é sempre... É, ouvir. Vê, não. O podcast é só ouvir, né? Então, espera aí. Deixa eu abrir aqui a pastinha de vocês. Espera aí. Mudou a telinha aí? Mudou a telinha? Mudou. Mudou, professora. Está mostrando a sala de vocês? Está. Então, podcast. Tem os três podcasts aqui. O episódio um dos maias, incas e aztecas. Está aqui, mas não é o podcast. Embaixo está lá. Trabalho de história segundo o bimestre. Está valendo dois pontos. Então, deixa eu abrir o trabalho. Abra o anexo abaixo. Leia atentamente as instruções. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se... Mudou? Está escrito trabalho de metral? Está. Então, os povos originários da América. E aí, precisa responder isso aqui? Primeiro, vocês só vão ler. Escolha como inspiração uma das imagens abaixo. Faça uma pesquisa na internet sobre a que mais lhe agradou. E reproduza em forma de cartaz, maquete ou até mesmo uma exposição de objetos, adereços, vestimentas e pinturas. Faça um vídeo explicando sobre o tema escolhido e o que representa. Anexe o vídeo e ou imagem para mim no Classroom. Esse será nosso trabalho do bimestre. Você terá até o dia 3 do sete para me enviar o vídeo. Peço que ao final deste formulário, autorize... Você autorize ou não a publicação de seu trabalho. Então, eu coloco aqui o calendário maia. Coloco aqui a Tite Enisa. Essa é a pirâmide do México, professora? É uma delas. Lá tem várias. Lá tem várias. Uma delas é a Tite Enisa. É essa que eu mostrei pequenininha. Aqui são as chinampas. Olha que legal que é isso, gente. Legal mesmo. O que é que vocês tinham? Chinampas. Que pega o cano e faz... Com a cana. Com a cana. Professor, o que essas ferramentas tinham em especial? Ô, professora, mas como é que elas faziam isso? Tipo, é muito difícil. Quais? Mas olha aqui. É tipo fazer uma jangada. Pensa em fazer uma jangada. Você pega... Ô, professora. Então, eu sei que essas barras de apoio aí vai ficar segurando. Mas como ela é feita de terra, a terra vai diluir, vai cair, não vai, não? Não, mas pensa bem. Não falei para você que era feito com cana trançada? Isso aqui vai ser várias camadas, Gustavo. Então, a terra não vai ficar escorrendo por aqui, não? Eles vão fazer... Colocam com cana trançada. Por exemplo, como que eles faziam lá em Machu Picchu? Eles tinham as construções de pedra e em cima o telhado era de palmeira. Então, olha... Para plantar, né? Não. Aí eu já estou falando tipo fazer um quiosque. O telhado de palmeira, de folha de palmeira. E a chuva não cai ali. Então, são técnicas, né? É como se eles fossem trançando. Então, olha... Deixa eu terminar de voltar lá para poder mostrar. Espera aí. Me perdi onde que está. Vixe, Maria, e agora? Estava no formulário, professora. Estava, mas agora eu não sei onde que está. Porque eu me enximei outra coisa. Vixe, Maria, onde que eu fui? Ali, professora... Professora, não é esse último aberto lá em cima, não? Trabalho. Ele mesmo. Obrigada. Professora, é doida. Então, olha aqui, Gustavo. Olha aí essa imagem aí, mostrando. Olha. Como que eles faziam aqui, ó. Está vendo? Isso existe até hoje, professora? Sim. Sim. Aqui, ó. Isso aqui é outra pirâmide. Outra pirâmide. Está vendo? Lá no México também? Também. Lá na região do México. Ó. Várias pirâmides aqui, está vendo? E aqui, ó. Já é lá, lá, lá na... Em Machu Picchu. Está vendo, ó? Professora, é bonito, né? É maravilhoso. O ano passado, eu tenho uma prima minha que mora no México, né? E o ano passado, ela já tinha ido em Machu Picchu, que é no Peru, e como ela mora no México, ela conhece essas pirâmides. Aí ela veio contar para os meninos como que eram os meninos do sexto ano. Mas esse ano, ela está muito apertada, não deu para eu poder pedir para ela. Isso aqui, gente, é o quipo. Parece um colar, mas não é. Isso é o instrumento de contagem deles. Cada nozinho desses aqui, ó, representa um número. Cada cor dessa daí pode representar dezenas, centenas, milhar. Tem que... E aqui, ó, dos índios brasileiros. Olha, quem já foi em... Como que chama, meu Deus? Porto Seguro? Nossa, Porto Seguro tem tudo isso. Porque lá em Porto Seguro, a gente tem os índios andando pelas ruas, assim, e vendendo os artesanatos. Oi! Lá em Cabo Frio tem uma praça que lá é cheia de lojinhas que vendem uns colarzinhos, um negócio cheio desses trenzinhos, assim. Pois é, isso aqui é artesanato indígena brasileiro. Olha aí, ó. Por isso que foi em Porto Seguro. E aqui, você conhece? É muito bonito lá. Lá, lá é maravilhoso. Lá em Coroa Vermelha é onde que tem um museu indígena lá, né? E aí, ó, os adereços. Então, ó, isso aqui é um videozinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer... Aqui tá falando, ó. Ou vocês vão fazer uma maquete, ou vocês vão fazer cartazes, ou vocês podem fazer uma exposição. Vamos supor que você tenha esses artigos de artesanato que eu mostrei aqui, olha. Eu, aqui em casa, eu tenho um milhão dessas coisas que, quando eu fui em Porto Seguro, eu trouxe. Então, vocês vão montar... Vou parar a apresentação. Então, vocês vão montar lá na casa de vocês e vocês vão fazer um vídeo explicando isso. Se você fizer a maquete, vamos supor que você vai fazer a maquete da pirâmide. Você vai fazer um vídeo explicando como que ela é. Se você for fazer uma maquete da chinampas, olha, você pode usar gel, né? Para poder mostrar a água, né? E pode fazer aqueles negocinhos de terra lá. Vocês podem fazer com pauzinho de picolé. Sei lá, usa criatividade. Tá bom? Agora eu quero mostrar... Minha sobrinha ontem me mandou um WhatsApp. Deixa eu apresentar aqui de novo. Quero ver se dá para mostrar para vocês. Espera aqui. Não é assim. Espera aí, espera aí, espera aí. Apresentar agora. A gente apresenta uma guia. Uma guia do WhatsApp. Partilhar. Aí, deixa eu pegar aqui. É... Vou colocar o nome dela aqui. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês que isso ainda existe. Meu WhatsApp está mostrando para vocês? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Isso aqui é um comércio. É um comércio, gente. Eles saem para fazer a feira. Tudo nos barquinhos, ó. Não, graças. Conseguiram ver? Oi, gente. Vocês conseguiram ver ou não? Sim, sim. E deu para vocês ouvirem o som? As pessoas vendendo e oferecendo as coisas naqueles barcos? Então, no México ainda é assim. Deixa eu mostrar como é. Eu perguntei a ela como é que chama. Espera aí. Ela me colocou aqui. Quer ver? Tchau, professora. Oi, já está dando tchau. Calma, menina. Já nesse nome aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Espera aí. Espera aí. Copiar. Vou colocar aqui para vocês, ó. No nosso... Aqui. É esse lugar aqui. Que ela foi em março. Ela foi lá. Então, ó. O que é o nosso compromisso às 9 horas da manhã? Redação. Não. Não. Amanhã nós temos uma palestra. Uma palestra. Às 9 horas da manhã. Para todas as turmas do sexto ano. Eu vou colocar no grupo de WhatsApp. E eu vou colocar lá no mural do Google Classroom. Ok? Tranquilinho? Sim? Sim. Então, tá. Sim. Então, fiquem com Deus. Um bom final de semana. Tá bom? Beijo, beijo a todos vocês. Tchau, beijo. A gente se encontra amanhã. Tá bom com Deus? Tchau.